Feliz aniversário, João! Atrasado, porque esse vídeo tá saindo depois. Não, mas a gente tá gravando dia 5. Sabe quando o Facebook manda, tipo, escreva na linha do tempo um feliz aniversário? Eu mandei um feliz aniversário. Hoje é aniversário de uma pessoa muito especial pra mim. Alguém que me inspira e que está sempre do meu lado em momentos difíceis. Alguém que sempre me dá apoio e que nunca me abandonará. Obrigado, Peterson Adriano, dublador do Fred. Você faz meu dia muito melhor. Obrigado, Fabinho. Eu sei que você me ama, né? E o pessoal já assinou, você já lembrou? O canal do Coquinha, um canal que nunca decepcionará você. Pois já fazemos isso desde o começo. E de presente aniversário, compartilha meu canal hoje. Os membros estão ganhando os vídeos antes, pessoal, viu? Agora a gente não mente isso. Quem é o mais fedorento? Boyfriend, cara. Por quê? Ele não toma banho, cara. Foi a última vez que você viu o boyfriend indo pro banheiro tomar banho. Gerão de queijo, assim, velho? Pega um mendigo, não sei que difícil... Se você está respondendo as próprias perguntas, eu vou deixar você se inscrever. Eu vou gravar vídeo, então. Como faço pro meu amigo parar de mexer o saco com esse meme de Gabriel só por eu ser tranfa. Chame um responsável e sejam pessoas educadas. Porque assim o mundo vai ser um lugar melhor. Credo, que bosta. Eu não posso falar pra ele... Não é bem a pergunta e sim um aviso pro cuiaço. Fica de olho na mônia. PS, te amo pra vim. Também te amo. Esse é de topete. Quem é que é esse cara? Não sei o que perguntar. Então, Coca, como é ser um dragão mendigo? Eu não sou mendigo, cara. Mas de novo. Mas de novo. O pessoal não sabe o que perguntar. Depois eles ficam fazendo nos memes lá. É sempre assim. Eu não sei o que perguntar. Aí ele manda uma pergunta. Ele fala assim. Eu não sei o que perguntar. Aí, no próximo vídeo, a gente faz um vídeo sobre meme ou alguma coisa assim. O cara vai lá e bem assim, ó. Quando você vai ser o próximo vídeo perguntando pros inscritos? Eu falo, não sei. Aí ele fala, você é um youtuber inútil. Como faço para parar o martelo de guerras? Ego da paz. Inscritos são criativos pra nome, né? Conta para todos. Qual a comida favorita de vocês? E qual a menos favorita? Minha comida favorita é estrogonofe. Minha menos favorita é chocolate. Eu gosto de bolinho de arroz e a que eu menos gosto é canjico. Gosto de bife bem passado, mas não gosto muito de qualquer tipo de doce. Oca já aceitou o fato dele ser um ferno? Você não sou um ferno. Você é um ferno. Eu não sou um ferno. A gente já teve esse debate várias vezes aqui no canal. Não, mas você sempre não tem um argumento. Você é um argumento. Eu não sou. Dragão não existe. Não existe. Gão não é um animal. É sim. Gão é um ser mitológico. Não é outra coisa. É escarne. Não sei como se pronunciou. Mas é um tipo de ferno. É faz parte da fuga de gão. Não é um ferno. Dragão não pode ser adestrado. Animal da... Imagina... O que você achou de Jojo? Estou curioso para saber. Você achou, João? O que achou? Uma merda. Por quê? Porque é ruim. Não é ruim. É ruim sim, na verdade. Só que é legal, hein, Jisqui. Fabinho, se você é uma mulher, então por que ter a voz tão grossa? Clica pra esses imbecils que voz não tem gênero. Eu preciso ficar pra esse bando de primata que saiu do Zoologio. Porque sim, apenas. Obrigado, Carlos Eduardo. Eu sei que eu tenho a voz do Arik, caralho. Sua opinião sobre a África. De fato, é um contínuo. Não existe apenas uma invenção da Marvel pra vender boneco. do Pantera Negra. Foi um gênero. Qual é o melhor cavaleiro de ouro no arco das 12 casas originais? Todo mundo sabe. Eu não visto com você, não. Que é? O Aldebar é de touro. O quê? Porque ele é brasileiro. Eu não sou o Coquinha, mas o meu é o Mude Ares. Olha lá, o Mude Ares. As respostas são bem-vindas, companheiros. Originais... Chaca. O passado dele me fez chorar sempre que eu vejo. De todos os tempos é o Manigold. Ele é muito carismático e a dublagem dele fica demais. Você percebeu que o Carlos Eduardo tá respondendo todas as perguntas? Foi meu último ano na escola e eu perdi mais de 25 dias de aula no primeiro bimestre. Devo me preocupar com a nota? Para falar a verdade, pode ter sido uns 35 dias. Faz tempo. Acho que são uns 9 dias. E eles não têm atestado. Por que você faltou tanto, cara? O Previsa de Abril, a porra do Meet? Vende, cara. Se nos outros bimestres você teve notas boas, acho que não precisa se preocupar. Então, foi o primeiro bimestre. Mas se não for caso, estude pra não reprovar. É, estuda. É, o Dan tá certo. Desliga esse computador e vai estudar. O vídeo do canal primeiro. E depois você vai estudar. Você ignora todos os outros youtubers que você acompanha. É, exatamente. Só assiste o nosso. Toca, pretende um dia trazer vídeos de gameplay pro seu canal? Não. E por que eu fazer vídeos de gameplay? Porque vocês não assistem. Mesmo se vocês assistissem, eu não gosto de jogar. Expliquei isso 300 vezes, cara. Eu odeio videogame. A única coisa que eu jogo é PES. Ó, PES. Apenas. Eu odeio qualquer outro jogo, cara. Vem a comprar FIFA todo ano. E eles só não fazem, tipo, FIFA Master. Só vão atualizando FIFA. Todo mundo já teve essa ideia. Ó, pensa comigo. Você é EA Game. Começou no FIFA 6. Nossa, nós vamos atualizar. 2007. A gente pegar esse jogo, atualizar e vender como se fosse um jogo novo. Não tem mais sentido. Ainda mais que tem idiota que compra todo ano. Tem medo de careca é normal. Tipo, de uns tempos pra cá eu comecei a ter muito medo de pessoas sem cabelo e calma. Vai no psicólogo. Isso provavelmente é trauma de alguma coisa. Eu não conheço. Quando você vai contar pra Natsuki que você tava... Que você tá pegando a mãe do seu amigo mesmo estando com a Natsuki. Opa, opa, opa. Meu parceiro, calma lá. Eu sei que já é bem em cima da mãe do Jusky. Mas isso foi há muito tempo atrás. Meu parceiro não fica com essas piadinhas aí. Que é amigo? Paga um jantar antes. Sei o que a Natsuki poderia fazer comigo. Se ouvisse uma coisa dessa. Bem, ela poderia. Tomar isso. E mais isso. E isso também. Na verdade, acho que ela não faria nada. Você joga um pokémon? Se jogam, qual é o pokémon favorito de vocês? Quase da Mawai. Do Rayquaza, o Darktree. Quase tem os melhores base status de todos? A pessoa que fala, ah, o Rayquaza tem os melhores status. Ela não tá me dizendo. Ela só tá falando a verdade. Agora, ele ser o pokémon mais forte. É, ele é o pokémon mais forte. Quase, é 5 contra 1. Então, a batalha é justa. Prazer não existe. Ele nem fala do filme. Existe sim. Não fala. Ele não fala do filme. Existe sim. Eu vi o filme do Rupa. Ele não fala. Galabou pro Coquinha. Você já superou o trauma com o Touro? Sim. Pergunta pra Pavin. Como você consegue editar se você é cega? Não. Pergunta pro Broifriend. Bi, 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 bi. Pergunta pro Coquinha. Como você aguenta esses dois? Eu só me tranco no quarto mesmo. Eu nem falo com eles. Qual foi a melhor coisa que aconteceu com vocês após começar a fazer lives e vídeos? Meu salário. Tipo, agora tá meio difícil porque eu não tô recebendo meu salário. Então... Vire membro. 2,99, mano. Você só precisa parar de comer lanche na escola um dia. Tudo bem, João e Pavin. Eu queria perguntar pra vocês dois. Qual o motivo de vocês terem escolhido Shenlong negativo? Não lembro o nome. E a Toph como seus avatares no canal. Não sei se vocês já responderam isso alguma vez. Peço desculpa se eu estiver fazendo a pergunta repetida. Eu queria escolher o dragão do Shenlong de Toph. E eu não achei, mas eu achei um dragão melhor. Um dragão que foi um charuto. Eu gosto da foto dela com os pésão assim na câmera. Porque eu não sei porque a Nickelodeon gosta bastante de pé. Conta pro Coca. Quando você vai deixar a diferença de lado e chamar o touro pro canal? Eu achei o touro que tava comendo a vaca lá. Eu pego uma fanboy sem minha avó descobrir que eu tenho um infarto. Eu só não contar pra ela. Eu não preciso contar pra tua avó. Eu não sou a namorada, boyfriend. Capacapacap. Boyfriend, o que você acha do Garcello? Quem que é Garcello? Isso aqui é engraçado. Eu gosto muito quando tem um boneco assim. Aí faz umas farnoides de foda dele assim, tá ligado? E o boneco é eu. É tipo quando me desenho. Eu ia em uma luta valendo tudo sem perder a amizade entre os quatro. João e Pavin, como estão? Eu tô bebendo. Eu também, também, também. Eu gostaria de saber quais são as coisas favoritas de vocês. Quanto a série, desenho, filme. Na verdade, só desenho e filme mesmo. Nós bastantes de filme de animação. Meu favorito é Era Uma Vez, é um filme brasileiro. Meu desenho favorito, atualmente, o mundo de Greg. O meu também é o mundo de Greg, só que o filme que eu mais gosto é Tá Chovendo Hambúrguer 2. Eu só gosto de seriado. Sério, eu não curto tanto. Eu gosto de Game of Thrones e O Bom Doutor. Qual que é o problema de série de médium? Que é muito legal porque, tipo, os pacientes sobrevivem. Os médicos não. Os médicos morrem. Como? O médico é muito realista. Como será que as pernas dele foram parar no cérebro? Caranguejo pensa que os peixes estão voando debaixo de água. O que é que tem guia? Caranguejo não, ele é terrestre, né? Como que golfinho dorme? Ele não precisa ficar debaixo de água respirando. Eles dormem com metade do cérebro desligado. É tipo qualquer pessoa que assista meu canal. Não dorme, né? Eles vivem. Você teve que explicar essa piada e ela ficou sem graça. Cuiço. Vai ter mais duas histórias no começo dos vídeos? As minhas histórias serão em vídeos aleatórios. Não vão ser mais só no início. Podem estar no meio ou no final agora. Então vejam todos os vídeos para não perder nada. Já bebeu água hoje? Não. Não? Pergunta para o Coquinha. Qual o seu gasto mensal com cigarro? Quando eu tenho dinheiro? Não vejo quanto eu gasto. Claro que eu não tenho dinheiro, que é nesse exato momento, sem comprar cigarro. No momento a minha mão está tremendo de ansiedade. Idade é um plano do governo para gravar nossa idade? O quê? Gravidade. Ah! Tudo de merda. Coquinha. O que acontece se um dragão canta Imagine Dragons? Ele vira um ser imaginário? Ele já é um ser imaginário? Aonde você já viu um dragão? É Goka e Pavin. A vida está boa? Qual a relação do Okuyasu com a Natsuki e o BR? O que ele falou parece que a Natsuki e o Okuyasu BRF dão uma relação trisal. Que a vírgula é importante, jo. Assim, quando vocês começaram o canal, vocês imaginaram que teriam tantos fãs assim? Tipo, eu sou o maior fã de vocês. Assisto desde que era mato e gosto muito do conteúdo do canal. Ele me deixa muito alegre e me ajuda em momentos difíceis. Nunca achei que eu chegaria tão longe assim. Obrigado, vocês são tudo pra mim. A gente faz isso aqui porque vocês gostam. Isso é óbvio. Mas o principal motivo pelo que a gente faz isso aqui é porque o nosso emprego. Se a gente não fizer isso, a gente não come. Saiba que a gente ajuda vocês. A gente quer ajudar vocês. Mas... Ajuda a gente agora. Não seja membro. Farem de idolatrar. Youtubers, idolatrem pessoas que realmente merecem. O Neymar. Zonita também. E como é namorar um alien. Eu não namoro um alien, eu namoro um Paulistor. Quem foi a inspiração pra vocês começarem a fazer vídeos porque o estilo de vocês parece bem único. Não é bem único. O Digo fazia isso em 2016. Ele não fazia com toda a frase. A gente só melhorou o que já existia. É o linkzinho que copiou o nosso estilo, filha do mal. Certeza que ele viu o meu vídeo no TikTok e falou que eu quero um dragão. Eu quero um dragador aqui. Todo vídeo, então se inscreva pra receber mais vídeos como esse. Também segue a gente nas redes sociais. Instagram e Twitter. Site roxo também, porque a gente faz live. E mesmo pra você ajudar o nosso canal. E... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho